O quê? Você me chamou de quê? Pois agora eu vou te matar Ha ha ha, Nankos, você é tão fraquinho, você não vai conseguir me matar O quê? O quê? O quê? O quê? Nankos, você nunca vai me vencer Shadow Faz muito tempo que eu não vejo você Eu reconheço essa voz, mas diz quem é Sou eu Você não se lembra da humilhação que me fez passar quando você e o Sonic me derrotaram? Não, não pode ser É você mesmo? Sim, Sonic Nossa, Sonic Sim, Shadow Sou eu Eu sou o Silkadon O vilão mais forte de todos Ah, o NASA é mais forte que você E nós já vencemos o NASA Ah, é mesmo? Não me compare com aquela coisa fraca Não pode ser Não pode ser Eu Eu derrotei você Sim Você me derrotou, Shadow Mas eu renasci E adivinha? Agora eu tenho o poder da imortalidade Quer dizer que vocês nunca mais vão poder me derrotar Nunca mais vamos poder te derrotar Não me faça rir Eu vou, Shadow Deixa ele comigo Knuckles Deixa ele comigo, Shadow Vai descobrir o segredo de NASA Pra ver se ajuda um pouco Eu vou cuidar dele Mas você não tem nenhuma transformação Eu consigo, Shadow Quer dizer, eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou Porque ele é imortal Mas Eu vou lutar com tudo que eu posso Então Antes de vocês, Shadow Vai chamar o Sonic e os outros Quer dizer, só o Sonic Porque nem a M nem o T Tem transformação Mas se eles quiserem vir Eles podem vir Então É isso, Shadow Então é isso, né? Então tá bom Controle do Caos Então Knuckles Aquela fusão desgraçada Que derrotou o NASA Então O que você vai fazer? Knuckles Você vai fugir Ou vai querer me enfrentar? Eu vou querer te enfrentar Vamos nessa? Sim Sim Mas não Mas a gente não vai lutar nesse lugar Que arras Control Pronto Aqui é bem melhor Mas aqui é uma praia Tá cheia de pessoas É por isso mesmo Que eu vim até aqui Pra matar você E as pessoas Seu miserável Muito bem Vamos começar a luta É Theo Seu avião ficou demais Você achou mesmo, Sonic? Claro Seu avião ficou show Obrigado Eu tento Sonic Atrás de você Ah, oi Shadow Sonic Socorro O que aconteceu, Shadow? Ele Ele voltou Ele quem? Ele quem? Silkadon Silkadon voltou O que? Como é possível? E não é só isso Ele tá Ele tá Ele tá o que? Ele tá o que? Ele tá atacando o Knuckles O que? Não Sonic Você sabe o que fazer Sim Eu sei Então É hora de partir Tails Reúna Amy E tentem E tentem Se transformar em alguma coisa Pra ajudar a gente Beleza? Então Shadow Vamos lá Controle do caos Ai Ai É o seu fim Tá assim Sonic Shadow Nuggles Son Sai daqui Se você morrer de novo Você não vai poder ser ressuscitado Entendeu? Ah Então São só vocês Os perdedores Nós não somos perdedores Silkadon Nós Nós Te derrotamos Da última vez Foi da última vez Agora eu tô mais forte Que nunca Rapaz Cês nunca vão poder Me vencer Ah é Quero ver então Knuckles Sai daqui Tá Ok E avisa os outros Sim Silkadon O que você fez com o Knuckles? Nada Eu só meti Porrada Nele mesmo O que? Você fez o que com o Knuckles? Eu meti porrada Tem algum problema? Não Mas Por que você mete porrada no Knuckles? Simplesmente porque ele pediu Ele se achou tanto Que Eu decidi mostrar pra ele Meus novos poderes E detalhe Eu tenho um ataque novo Chamado Thunder Chaos Esse ataque Mata na hora E como o Knuckles não morreu? Hum O Knuckles não morreu Porque ele é um dos poucos Personagens Ele é um dos poucos heróis Ou Ou caras Que não morrem com esse ataque Por que? Por que ele não morre com esse ataque? Porque ele é o guardião Das meninas da Mestre Ele Ele tem muito poder O Knuckles Sério? Ele nunca tinha Dito isso pra gente Pois é Ele é um Ele é muito poderoso É Vocês vão ficar aí conversando Ou vamos lutar? Calma Shadow Vamos curtir um pouco Curtir? Você quase matou o Knuckles Sonic Você sabe o que fazer Vamos Shadow Achou mesmo que Que vamos conseguir vencer Só com isso? Você estou muito enganado Rolando Rolando E aí Bom O que é isso? Você é meu, Shadow? Não! O que é o próximo Sonic? Como será que está o Sonic? Que Tails aqui? Knuckles! Como é que está o Sonic? É... Não sei, eu não sei, acabei de sair de lá Mas o Sonic falou que vocês Você e a Amy Tem que ir para lá, então Vão! Fazer o que? Nós só vamos atrapalhar O Sonic confia em vocês Eles confiam que vocês vão Conseguir algo Algo bom Alguma transformação Então... Então vamos lá Obrigado, Knuckles Eu vou chamar a Amy A Amy é urgente O Sonic mandou nós ir Nós ir lutar Beleza, vamos nessa Sonic 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 Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar O que? O que? O que? O que? O que você está fazendo aqui? Seu inseto O Sonic mandou eu vir para cá E aliás, cadê o Sonic? O Sonic... Posso falar, Shadow? Eu acabei com o Sonic Muito fácil, foi simples Não É mentira É mentira É mentira Tails, sai daqui Não, não Eu tenho que proteger Meu amigo Sonic Custa o que custar E aí Obrigado. Obrigado.